E o jogador que tá pensando em criar um jogo só pra ele, tipo o Van Dijk da vida, que joga um jogo dentro do jogo, que joga só pra ele, e aí como ele não se compromete, porque ele joga só pra ele, então ele engana a imprensa dizendo que joga muito. Mas peraí, você não gosta do Van Dijk então? Não, não gosto não. Por quê? Porque ele joga o jogo dele, ele não joga o jogo da equipe. Como assim? Explica isso pra galera. Como assim o Van Dijk joga o jogo dele? Você viu a Copa do Mundo? Essa Copa foi o que menos acompanhei, até porque tava em viagem, tava curtindo a minha filha, meus netos, eu vi um cabeludinho jogando ao lado dele que deu aula, assim como o Marquinhos deu aula pra seleção brasileira também, em participação, proatividade, em cobrir falha dos colegas, em fazer coisas que não era nem dele pra fazer, e ele fez porque ele se ofertou pra fazer, não era bola dele, mas ele foi. Então, esse zagueiro cabeludinho do... O Aker. É. Você joga no Master City. Então, deu aula, eu vi que eu vi um jogo dois, ele deu aula, mostrou como é que é a função do zagueiro, e é canhoto, hein? Zagueiro canhoto. O Van Dijk não, tanto é que ele é muito criticado pelo Van Basten, mas eu nem sabia que o Van Basten falava assim, não vai trabalhar de drible nunca, porque ele não dá combate. Eu nem sabia disso, eu já tinha essa leitura antes, porque eu já tinha visto os jogos dele, né? Vai criar um monte de confusão, os caras vão falar, pô, você é uma perda de pau, quer falar mal do Van Dijk? Pô, é opinião, filho, é opinião, cada um tem a sua opinião, você pode achar o cara craque, eu não acho. E aí ele faz isso, compromete o sistema defensivo, tanto é que teve um jogo, acho que contra o Marrocos, ele não deu combate, não deu combate, foi recuando, recuando, o cara entrou na área, sim, ele acompanhou o cara e o cara chutou cruzado, fez um gol, acho que foi contra o Marrocos, não sei, né? Foi mais parecido aí um jogo do... Deve ter sido Estados Unidos, se for ver muito. É, não sei, o cara deu um lado esquerdo, ele não deu combate, aí eu falei, pô, o Van Basten tem razão, não vai ser driblado nunca, porque não dá combate. O Senegal, deve ter sido o Senegal, porque o Senegal e a Holanda tomaram uma pressão, foi 2x0, mas 2x0 mentiroso, o Senegal amassou a Holanda. É, ele não faz as dobras como tem que ser feito, sabe, ele é grandão, tem uma presença de jogo aéreo e tal, mas não faz as dobras, as coberturas que tem que ser feitas. O senhor não gosta da gente que ele corre muito pra trás, né? Ele só joga correndo pra trás e ele nunca vai dar o combate, fala a verdade. Ah, eu não gosto dessa ideia de criar um jogo seu dentro de uma partida. Ou seja, vou fazer a minha parte aqui, vou me dar bem, a crítica vai ser favorável a mim. Ah, o time perdeu, empatou, ah, tá tudo bem. O importante é eu não comprometer o meu jogo. Não, eu não gosto, pra mim isso não funciona. Isso é falha, falha de caráter. Não sabia que você não gostava do Van Dijk, não. Ué, mas não sou só eu não, o Van Basten também não gosta. Bom ponto. Qual é a bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas ó, antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, o arroba Fora do Jogo Cash, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí. Tchau. 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 Tchau.